Será que tá bonito, né? É tão bonito que eu resolvi vestir a altura, mandei fazer uma camisa, e tem tudo a ver comigo. A minha foto está aqui. Pode botar uma foto de luz aqui, por favor? Tem que estar a altura, né? Dizem que o outro negão se parece, então eu venho hoje especialmente com a minha foto estampada no peito. Certo? Vou aqui conversar com os braços um pouco aqui, porque eu estou se preparando ali. Eu estava vendo assim, você é devota de São Jorge? Você está com dois dragões do lado aí, cara? Sério, sério, sério. Pô, cara, escovar. Gostei tanto de você, escovar, que eu vou pedir assim, que você comente um pouco aí do que você viu assim por alto assim, sem dar nota, sem nada, só falar o que você está achando da festa. Pode ser? Beleza? Não concordo. Eu discordo muito. Pelo contrário, não necessariamente nessa mesma ordem. Isso aí, isso aí. Entenderam? Entenderam na hora? Pô, nem eu, nem eu. Faz parte do show, faz parte do show. Certo? A festa está linda pra caraca, porque ele diz uma coisa. Cantadas. As mulheres odeiam ser cantadas, né? É. Não, tem umas cantadas que são ridículas, tem umas que são engraçadas, e tem umas que, meu Deus do céu. Pessoal? Ah, pode. Pode testar alguma. Vamos lá. É... Qual o seu nome mesmo? Lívia. 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 Que dá bem igual. Qual o seu nome pra caraca? Você que tá rindo mesmo? Elvi. Franco. Assim... Você gosta de chocolate? Gosto? Prazer, garoto. Não, só tem umas cantadas, cara, que os caras não entendem, assim, engraçado, pai, assim, consegue fazer a mulher sorrir. Mas se tem outras coisas que você pensa em falar algo, a mulher já responde. Porque nem se eu passei pela rua com a sua mulher, assim, bonita, assim, pelo respeito, aí eu olhei e falei assim, que isso, hein? É mulher, por quê? Nunca viu? Aí a outra foi, tipo assim, até delicado, né? Hum... Não sabia que boneca andava, não sabia que macaco falava. Pô, violenta essa comigo, né? É! E teve uma que acabou comigo, que é um homem que tem mania de pensar alto. Faço uma mulher, assim, totalmente bonita, uma Juliana Paz, assim, da vida, e eu pensei... Que delícia, hein? E, 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 que tesão, a mulher respondeu. Daqui passa! Aplausos Começando agora, foi muito carinho... Oi? É, é, não entendi nada. Não entendi nada. É que, assim, é tudo improvísio. É o jeito que a gente gosta de trabalhar. A coxina fecha e abre quando ela quer. É normal isso, mas nada tira nosso brilho, nosso glamour, né? Porque olha só, até a cortina fica nervosa, né? Porque olha quem tá atrás da cortina. Chega aqui, irmão. Tô dentro dele. Olha só, olha só. Pra alegria dos homens, tem uma menina aqui também, né? O próximo espetáculo de estandar com o nosso querido amigo, teatro monólogo, Adão Porcinho. O trabalho do seu Adão, que tá na estrada aí há tantos anos, é um trabalho bem bacana. Bruno, pode... O trabalho dele mistura muito o cotidiano, né? As coisas dos dias de hoje. Mas relembrando como era antigamente. É uma tradição bem interessante e com certeza ele não poderia deixar de estar presente nesse festival. Com vocês. Seria não. Cadê o Suadão? Cadê não? Eu tô achando que tá aqui atrás, o Suadão tá em cima. Tanto bonitão. Deixa eu dar uma ajuda aqui. Boa noite. É um prazer estar no meio de tanta gente bonita. Minha mãe dizia assim, meu filho, esteja sempre no meio de gente bonita. Isto vai te fazer bem, não vai fazer mal a ninguém, né? Mas, como o Diego tava falando em comparativa, né? Eu vejo muita gente dizer que antigamente era melhor do que hoje em dia. Outros diziam que hoje em dia é melhor do que antigamente e vice-versa. Eu acho que tudo é muito relativo. Por exemplo, antigamente, a gente ia à praia pra ver a bunda da mulher, também conhecida como porco, pra não ser educado, pra não ser educado. Ela tinha que rendar o biquíno. Hoje, pra gente ver o biquíno, ela tem que rendar a bunda. Então, ela vai pra academia, mata, mata, dá um inchaço na bunda, vai na loja, compra um menor biquíno. Poderia usar uma dente. Tá pago. Vai no provador pra ver se não dá pra ver o biquíni. Biquíni esse que eu chamo de fio dental. Dá até pra fazer uma sepsia por calma. Após acabar de comer, ou chupar. Uma fruta, não diga-se uma fruta que tenha muito cabelo. Tipo manga. Manga espada, tem muito cabelo. Ao contrário da manga rosa. Tem gente que prefere chupar uma espada. Bem, eu prefiro a rosa. Mas, gente, fala aí antigamente. Antigamente, as mulheres não tinham direito. Fala o preconceito daqui, preconceito dali. Pouco se fala do preconceito contra as mulheres. Hoje as mulheres estão lutando pelo seu direito de igualdade masculina. Tanto é que tem mulher namorando com outra mulher. Olha só onde chegou. Poderão deter filho do jeito da ciência, né? Antigamente, a mulher pedia espaço, de estar sendo sufocado. O marido mandava aumentar a área de trabalho. Um tanque de quatro... Boca, né? Duas bocas. Ainda não tem tanque de quatro bocas. Não vai haver mais, né? O direito da mulher, antigamente, era de não ter direito. E não poderia reclamar do direito que tinha. Alguns direitos da mulher eram pé direito, joelho direito, cuidar direito do marido. Quando o marido estava na sala assistindo o melhão, o frunzão, o frunzão, o vascão, que hoje não está tão humano assim, né? Mas... A mulher estava na cozinha, cuidando do fogão. A lenha, quatro bocas. Mas hoje não. Hoje as mulheres estão exercendo várias funções, que antes era só dos homens. Tem mulher na ponta desarmada, né? Mulher na polícia. E maneja uma pistola muito bem, se vocês não acreditam. Tem mulher... pilotando avião. Lá perto de casa tem um avião um metro e oitenta. São todos os predicados femininos. Que é um manicure, uma baixinezinha. Ex-cator de música pop. De nome de Maria Antônia. Conhecida lá no bairro como Antônio Maria. Cara, quando ela pega esse avião, eu nunca vi pilotar melhor. Mas pilota melhor do que brigadeiro. Apesar que o cara também chega brigadeiro, estava pilotando muita coisa. Tem alguma menina aí que frequenta a academia? Tem, né? Da vida dele. Rapazes. Já me uniu o que... Chamou de novo que era do meu tempo, era... Morda mesmo. O lugar das mulheres que frequentam a academia? Um tênis, baixo impacto, uma meia que vem até a canela, cobrindo uma calça mais justa do que os conceitos da minha visão. Eu passei perto de uma academia, a gente tinha uma menina, pegou uma bicicleta, estava observando ela nesse flow, igual eu disse, mas ela ainda usava uma bermuda, cortou uma calça, e botou uma bermuda por cima daquele... daquela calça de malha. Acho que é para tapar o agapão. Cara, ela botou a preencha em cima do cilindro, agapão, ela lá, parecia uma mulher carregando uma bunda. A mulher, hoje em dia, se ela não vai à academia, chega no sábado, ela sai à rua e parece que ela esqueceu alguma coisa em casa, que parece um acessório, tem uma bolsa deste tamanho e a bunda. Ah, mas tem alguma coisa a ver? Mas tem. Se não for à academia, parece que ficou alguma coisa em casa. Lá no bairro onde eu moro, tem uma menina que frequenta a academia. Quando ela passa, a rapaziada sorria. Tem uns que se mostram mais prosa, quando ela passa, eles gritam gostosa. Isto já era, isto não se faz. Cantada barata não existe mais. Mas quando ela passa com seu namorado, no alvozinha curtinha, no shortinho apertado, uma malha coladinha mostrando os contornos, a rapaziada comenta, candidato a corpo. É que a fruta, quando não pode ser alcançada, o macaco sempre diz, está verde e o outro está estagado. Ela diz que malha muito, é para ficar sarada. Só que na língua das invejosas, ela já está bem malhada. Ela faz malhação, ela levanta ferro, faz malhação. É forte essa menina. Ela quer ficar com o corpo em cima. Só que na língua dos esculachos, ela está sempre por baixo. Ela vai para a academia, com a roupa de malhação. Isto é uma afronta, isto é provocação, um problema que ela podia. Levar a roupa na bolsa e trocar na academia. Mas não, ela faz a de maldade, ela faz a de cobardia, como antigamente se dizia. Ela faz a de picardia. Por quê? Porque levar a roupa na bolsa não pesa e nada custa. Mas não, ela é exibida, ela quer mostrar e é o seu capô de custo. Eu já ouvi o rapaz ali falando em Rio de Janeiro, Itaperuna quente. Itaperuna é uma cidade de duas estações, né? A do Verão e a rodoviária. Há muitos jovens que vão para o Rio, ficam marrendo, né? Voltam em Itaperuna, né? Estão ficando muito sobre o rapaz. Porra, essa cidade não cresce mais mal. Moram no Rio. Moram em Caxias. Só para falar X. Moram no Caxiê, mas tem um castelo aqui também. E tem uma mania de encarnar. Eu sou mineiro. Como diz o mineiro, eu sou mineiro de Minas Gerais. E tem uma mania de encarnar mineiro. Mineiro, como é que você faz para comer um trem, hein? Vamos lá atrás da cortina que eu mostro como comer um trem. Outro dia um cara estava falando, me vendo eu conversar com o garçom, das poucas vezes que vou ouvir. Ele falou, tu é mineiro ou é baiano? Eu falei, o que é isso, rapaz? Mineiro é um baiano. Eu falei, não, eu acho mineiro assim, meia baianada. Foda-se de sacanagem com mineiro comigo. Não, rapaz, eu acho que mineiro é sujeitão de baiano. Eu falei, cara, mineiro gosta de acará frita. Baiano, acará, gente. Mineiro vai devagar, mas vai. Por exemplo, se tiver um prato quente, o mineiro vai comendo quietinho, vai comendo devagarzinho, vai comendo pelas beiradas, e o final vai dar uma medida no prato. Não é verdade? Bicho de estimação de baiano. Tartaruga, jabuti, cago, preguiça, quer dizer, bicho preguiça. Bicho de estimação de um rio. Um porco, um chiqueiro. Já que é para ter um bicho, então, que seja um porco que pode comer. Uma cabra de leite. Um dia que eu conhecia uma família de baiano, que tinha uma tartaruga, que era um bicho de estimação. Um dia mais que eu ia. Ô, Gil, o Julio, pega esse bicho. Tá com casco branco, precisando de tomar um sol. Vai dar um passeio com esse bicho. E um barranco, uma barbante na cintura da tartaruga, e saiu. O baianinho traz a tartaruga na frente. Boas horas depois, volto ao baiano sem a tartaruga. A mãe, menino, cadê o bicho? Falei lá, mãe, que bicho é muito nervoso. Os bichos estressados. Ó, parei para descansar quando eu vi o bichão. Quem me diz que eu pego? Mas o presidente, na Bahia, companheira disse, companheira, eu vou abrir poço de petróleo aqui, para dar serviço para vocês, baiano. Aí, ele fala assim, se eu abrir, nós vamos atapar. Mas o bicho inteiro tem uma particularidade. É um bicho que preserva a zona da mata, né? A maior dificuldade é preservar a mata da zona até que vai bem. Mas é um estado que tem um juiz de fora curioso. Tem um bicho preto, o mar da Espanha, e a praia lá no Espírito Santo. Vai em Guarapari, parece que você está lá em qualquer cidade mineira dessa aí. soltar a pneu. Olha, ele quer vender esse trem. Que trem, irmão? Isso aí, eu falei, rapaz, só uma caminhonete. Gostei, mas não sei que trem é esse aí. Gente, eu não posso passar da hora. Eu agradeço. Meu nome é Adão Porci, né? Eu faço poesia, sou bom com rima, de certo, então... E muito obrigado e a oportunidade que vamos nos encontrar mais vezes. Carrara, você sabe que o nosso mármore aqui no Espírito Santo, ele vai para a Itália e depois voltar com o mármore de Carrara. Tem nada a ver, pensando em falar em Espírito Santo, o que você conhece do Espírito Santo, a não ser Roberto Carlos que também mora no Rio? Fala alguma coisa de Espírito Santo. Qual o time de futebol que o Espírito Santo? Alguma coisa assim que... Já que o Espírito é Santo, não tem nada para falar. Não é difícil. Em todos os estados, tem alguma coisa que você fala. Por exemplo, Paulista. Só vim e correndo. No final do ano, para, para ver o homem correr. Tal da Corrida São Silvestre. Mais um comum. Já teve no Nordeste? Fui comendo feijoada no Nordeste. No final, disse assim... Você sabe que fucil de porco? É igual a tomada. Tem mais fogo. Terminei a feijoada, tem aquele fucilzão bonitão, só tinha uma fuga no meio. Ah, nem comigo. Chamei o garçom para o garçom? Por favor. Diz assim... Fuga era aleijada. Que porco! Nossa, não tinha porco nessa feijoada. Falei assim, tinha um fucil aqui. Não, aquilo é uma chapireta de jumentos. Não, aquilo é uma chapireta de jumentos. Quero fazer um convite para você, meu camarada. Falei o seguinte... Carnaval vai ser em março. Correto? Sim. Então, eu quero que você passe carnaval lá no Rio e que você venha desfilar comigo. Beleza? Eu vou sair de Eva e você de Adão. Eva e do Adão. Eva e Adão. Entendendo? Melhor. Eva e Adão. Salva de palmas para o meu Deus. Vem, Diadão. Ê, pensa, pai. Vem, Diadão. Ih, pá, fechou a coxina, hein? Ê, salva de palmas para a coxina aí. É um dia muito bom que abro sozinho. Cara, umas coisas assim que eu quero falar para vocês, assim, rápido. Música. Música. Cara, tem uma música... Uma não, várias músicas, assim, que eu não consigo entender muito bem. Exemplo. Martinho da Vila diz... Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Já cantei de lado, já cantei alto, continua uma merda. Minha vida não melhorou nada. Aí, depois, vem em cima assim. E diz assim... De 0 a 10, te dou nota 100. Para melhorar, eu vou começar assim, ó. Igual a você, eu sei que não tem. De 0 a 10, te dou nota 100. Esse cara estudou aonde? No Black de Nazaré e com o Romano Estácio? Só pode, né? Outra coisa que eu não consigo entender também, cara. É o rei. Tipo, Renato Russo. Cara, era o rei. Que ele é o mestre. Mas, com a música dele, eu não consigo entender. Que ele diz... Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Pô, estão separados. Já morei em tantas casas que nem me ando mais. Eu moro com meus pais. Pô, tá de sacanagem comigo, né, velho? Isso é desse jeito. Se ele tá separado, ele tá casado, pô. São parte da vida. Certo?